Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo. São 8h51 da manhã do dia 13 do 8 de 2024, o vídeo de organização, como sempre, a organização do canal, como sempre aqui embaixo na descrição do vídeo, ajuda a entender como é que o canal funciona. Link para a lojinha do canal também ali, lembrando o portfólio e todas as operações feitas no canal, abertas no canal em várias localidades, a aba comunidade do canal, feed do Instagram, os próprios vídeos dos ativos que estão no portfólio, que tem aquele tickerzinho douradinho. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume forte, especialmente para uma segunda-feira. Acontecimentos, a gente tem aí os fundadores da Tokstok tentando impedir a compra pela Mobile, me parece desespero, sem muita chance, claramente não conseguem tocar a operação, isso já foi demonstrado pela tentativa de substituição do CEO e chefe de conselho, não tem, eles não estão conseguindo levar aquilo ali em uma direção positiva. O fundo SPX da Carlyle é a favor, ajudou na negociação ali da fusão. Os credores claramente são a favor, já vieram todo o plano de reestruturação do endividamento, já veio todo prontinho, já está aprovado por um juiz. Agora a recuperação extrajudicial, que nada mais é do que uma renegociação da dívida, que dá aquela carência de dois anos e blá blá, ou seja, estão todos dispostos a ver aquilo ali em uma direção positiva. Não vejo grandes problemas aqui, acho que não tem a mínima chance da família fundadora ali ter qualquer tipo de influência aqui, acho que é muito... estão se debatendo dando xilique. A Pets testando um novo modelo de loja, com a tacareja e o Pets, tentando atingir classes mais baixas de renda, setores, segmentos mais baixos de renda. Curioso para ver o funcionamento, acho que é uma ideia que pode funcionar bastante. Vejo a ideia como boa, especialmente agora que a gente tem ali, nesse momento, o início da taxação da tributação em 20% das importações abaixo de 50 dólares. Então abre um espaço de maior competitividade para esse segmento aqui. Então a Pets dando ali uma loja modelo ainda, nada que para afetar a operação, mas acho que é interessante conhecer e ver como é que vai funcionar. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Casas Bahia, Alpargatas, Açaí, Azul, Cogna, Mobley, Pets, Zemp e MRV. E dúvida? Dúvida? Estou sempre no Instagram, roubo investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Seleções hoje mais tarde. E possivelmente aí short, porque a gente tem resultados a serem divulgados. Valeu galera, beijão!